Estamos aqui na Barra da Tijuca, tendo uma visão muito legal, porque a gente está na parte de baixo do elevado aqui. Tem trânsito em cima da gente aqui também, carro passando aí por cima. Aqui nós temos uma visão da praia, mas está muito nublado, então não ficou bom, mas o resto está ótimo. É o Rio de Janeiro, minha gente, é o Rio de Janeiro. Tudo muito bacana, tudo muito bonito. Olha o outro lá, não deu pra ver? Ah, de boa, do outro lado, do outro elevado, ó. O trânsito aqui é bem rápido, estamos entrando em outro núcleo. Eu estou a 70, tá, pessoal? O telhado está traficando a 70 km, o pessoal está passando, então hoje estamos a 1,80 km. Que é a velocidade permitida aqui. Aqui começa a ciclovia Tim Maia, ó. É, vem até aqui, né? Uhum. Praia. E é muita praia, né? Ah, que é. Muita praia. Muita praia, que é o momento vai, tá? Sim. A gente vai entrar aqui agora pra pegar as praias aqui. Aqui, ó. Indo pra lá, você continua indo também pra Copacabana, mas a gente vai por aqui. E aqui a gente... São Conrado. Passa nessa praia maravilhosa, chamada Praia de São Conrado. Rio de Janeiro. Olha o pessoal ali, tranquilo, outro correndo, outro olhando, outro caminhando. Olha que água, gente. Clarinho. Praia de São Conrado no Rio. Normalmente isso aqui fica lotado de gente, né? Hoje está nublado, não é uma pena, né? Mas... E aí também é só beleza. Vamos ver se parou aqui o sinal. Pra gente olhar melhor aqui a praia e o barulho das ondas. Olha lá. Praia de São Conrado no Rio. Aqui é o bairro São Conrado, Rio de Janeiro. E essa praia vai direto aqui até sair na Avenida Niemeyer. Para o carro, não, né? Para o carro a gente tem que retornar. Dá uma rodadinha ali? Ou ela vai. Não vai. Ah, ela vai? É que bom. É só quando você tem mão vindo, então, né? É, vindo você tem que sair dela. Entendi. Mas indo, ela vai. Não sei, não lembro. Indo pra... Pra Ipanema. Você vai ver ela ali. Acho que não, hein? Será? Que bonito essas palmeiras, hein? Muito. É coqueiro ou é palmeiro? É palmeira, hein? Não, qualquer árvore. Ela é bonita em qualquer lugar. Porque o coqueiro e a palmeira é muito parecido, né? Aqui é coqueiro, coqueiro, acho. Deu coco é coqueiro. Não deu coco é palmeiro. E o coqueiro que não quer dar coco, eu sou coqueiro, mas não vou dar coqueiro. Não, eu sou palmeiro. Então, eu sou palmeiro. Sai sim, ó. É, eu tô sabendo. Só não é bom voltando, né? São Conrado, agora emendando aqui na Avenida Niemeyer, de volta, né? Nós passamos nessa Avenida em outro vídeo. É. De lá pra cá. De Ipanema pra cá. Pessoa fazendo exercício ali. É, uma vida tranquila. Chovendo ou não, nublado ou não, sem problema. Desportista natural, como o caso da minha filha do meio, né? A Júlia. Aqui são pessoas que fazem mesmo o exercício. E pronto. Não importa. Minha filha acorda de madrugada pra fazer exercício quando vai viajar. É, ela leva todo aquele troço, lapiso. É, isso. Quando ela vai viajar, coitado do marido, pra ajudar, né? Ela carrega todo o equipamento dela. Ela montou uma academia, uma mini academia em casa, pra não correr o risco de falar, ah, tô com preguiça de ir na academia e não fazer o treino dela. É, é verdade. Entrando na Avenida Nossa Senhora Copacabana, Copacabana, Rio de Janeiro. A gente vai aqui aproveitando pra ir olhando aqui todo o comércio que tem nessa Avenida, né? Que é uma avenida extremamente comercial. Ela é bem comercial, é. E aqui, nessa Avenida, como na outra, a Barata Ribeiro, elas são repletas de lojas, boutiques, tudo que tem tipo de comércio. E é uma pro lado, pro outro. Então, agora a gente vai direto aqui nessa Avenida, até lá na Princesa Isabel. Até no final, e depois a gente retorna pela Barata Ribeiro. Isso aí. Vamos mostrando pro pessoal aí. Vocês vão tendo paciência, porque ela vai parando de velocidades. Muitos sinais de trânsito, mas eles vão abrindo fácil. E hoje é uma sexta-feira à tarde, o pessoal já tá começando. Já tá com ares de fim de semana, né? Fim de semana. E olha lá, ela é bem larga, olha como é que ela é. É ampla. Olha como todos abrem juntos. Aí, abre esse, abre esse, abre esse da frente, abre o outro, pro trânsito não ficar fragmentado. E eu acredito que não possa estacionar ao longo da via, hein? Aqui. Parar na estacionagem, acho que não. Exatamente. Não tem, não, até que tem. Não, ali é polícia, né? Quando você pode. Olha aí, muito comércio. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro. Vamos conhecendo. Pessoal, aproveita aí essa paradinha aqui do sinal pra seguir o canal, pra compartilhar não só esse vídeo, como os outros vídeos também, né? que nós temos aí no canal. A gente, você que tá chegando há pouco tempo aqui no canal, a gente viaja por várias cidades aqui do nosso Brasil, documentando tudo que existe aqui de bom nas cidades. Vamos rodar mais. Avenida Nossa Senhora de Copacabana, Rio de Janeiro, bairro de Copacabana. Vai vendo, gente. Olha como é bacana essa avenida. Você reparar, ó. Se eu colocar aqui, ali, ó. É Atlântico. Olha, o mar tá muito perto aqui, tá? É. 100 metros, aproximadamente. 150 metros, por aí. Isso. Olha que avenida bacana que tem aqui em Copacabana. Sem ser a avenida Atlântica, aquela que fica do lado do mar. Essa é por dentro. Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Bairro Copacabana, Rio. Aqui mesmo que o sinal aberto encafou. Deu retenção. Olha, liberou. Vai vendo o começo aqui como é ativo. Olha só, gente. Olha como tem gente na calçada. Essa avenida, realmente, não pode parar mesmo, não. Quem quiser parar, tem que parar nas transversais. Olha aí. Um lado e do outro. Olha só. Tchau.